Chegou sua vez Nossa, esse mapa que tá escuro, rapaziada Ah, não é nem um mapa que tá muito ruim, mano Porque ele tem pouca área de trefa, tá ligado? Muita área de camper Se peguei o Lodat errado, velho Se tu ganhar um sorteio, Mordat Aí tu... Ficou com Deus, velho Mano, eu fui pra cá de munição, velho, meu Deus Mano, esse mapa tá escroto pra quem é do console, mano Tipo, olha isso aqui, ó É muito... Tudo muito pequeno Então você fica se batendo É muito pixel pra você marcar, tá ligado? Você vai andando aqui muito do lado, eu achei isso Muito cantinho, tá ligado? Muito cantinho, principalmente lá no vinhedo, tá? É muita coisa, mano Visão joga aqui, olha essa Não sei, mano Vai, vagabundo Quero mandar um vant Aí o Rio de Janeiro é mano, aqui é o México Aqui eu tô indo só no som dos tiros, pô Essa partida aqui eu ainda tô matando Porque tem muita treta na comissão Se não... Esse mapa deu mais chance pra nós, Mero Mortais Mano, é, velho Na solo, talvez, né, mano A partida eu achei mais difícil pra vocês, Mero Mortais, ganhar, mano Eu achei mais difícil porque fecha muito cedo o negócio, fecha muito cedo o Renascimento, mano Fecha o Renascimento com o mapa muito aberto, na real Sofrendo pros rataria, não, por enquanto tá safe, esse lobby aqui, mano Por enquanto não teve muita rataria, não, eu tô na rataria aqui, ó O que eu tô tranquilo Só morri no comecinho lá mesmo que o cara tava com um cagoão e roxa, né E atirou só na minha cabeça Mano, não tinha morrido ainda não, tava no grind lá, não pegue nem o loadout Tá bom, MP4, mano, MP4 tá esquisito, tá ligado? Tipo, eu ainda tô fazendo os testes nela Mas essa daqui do chão Tipo, a do chão, o cara tá correndo muito rápido com ela, tá ligado? Olha isso aqui, mano, olha a rataria Meu Deus, ratarias, mano Vou trocar dentro do relógio Tipo, essa parte aqui da cidade é bem legal de trocar, tá ligado? Muito cover e tal, mas... No tempo o cara pega um Ghost aqui e já era pra ti, velho Meu P40 tá boazinho aqui Até que tá boazinho aqui Ontem eu estressei muito com esse mapa aqui Mas não foi nem porque o mapa é ruim as vezes, rapaziada Porque eu também tava com a garganta muito ruim Isso aí estressa o cara, tá ligado? É maluco O que eu tiro em mim? Eu falei que era bom hei mano O que eu tiro em mim? Eu falo que era bom Manha roubada, mano Tá maluco Mas é pra esse cara ele morrer Que ele é bom E aí Moisa Meu Deus, tem um cara aqui Ah, não tinha dois não Tinha dois caras aqui, pô Mano, eu aprendi a dar jump shot Tá muito gostosinho de jogar, mano Ó, já fechou, tá vendo, rapaz? Porque eu tô lhe falando antes de seguir Olha o tamanho do mapa E já fechou, tá ligado? Tipo assim, eu não posso mais rushar, galera Porque é solo, então Tipo, se eu rushar agora E eu morrer Tá ligado? Tomado uma rataria Já era pra mim Então o cara O cara se esconde, entendeu? Então achei isso meio do ladinho O meu fecho é muito cedo, tá ligado? Era pra fechar só na quinta, sexta, sei Tá ligado? Demorar mais, mano Sobe aí Olha Eu tô com a impressa de que eu tô com a CP4 e tô ganhando rápido também Nossa, dá as costas isso É, enfim Entre becos e vielas aqui, viu? O que você não tem muito o que fazer, pô? Parece a vila do Chaves aí Parece, mano Parece mesmo Parece, mano Papo assim, meio Turquia Meio Marrocos, esse mapa, né? Não sei onde é que se passa Isso aqui Deu medo de tomar o Snipe? Para Pode respirar Você desprestou Hum Passo pra lá, vai Posto Ó, tipo O mapa ficou silencioso Lembra muito o final de caldeira, entendeu? Tipo, caldeira solo Ficou todo parado, em silêncio Tá ligado? Ó a garrafa de vinho lá Vou querer subir aqui, mas como é que sobe? Ó a garrafa de vinho lá Tem um cara ali atrás? Tem um cara ali atrás? Tem Tem um cara aqui do meu lado Alvo de ataque aéreo marcado Recebido Ataque de dispersão ativo Marcado aqui Itália? Não pode crer Agora é esperar a safe Ai, ai Que legal Não tem mapa agora Esse aqui eu acho que tô em escroto Porque ele oculta a safe Essa aqui é a esquelética, mano Ai, empunhadura Não Empunhadura, coronha Nossa, eu nem podia, hein, mano Acaba com isso de uma vez por toda Você já está vindo Você me assiste, eu não consigo Eu e o outro, cadê o outro agora? Pai, acho que eu vi uma coisa pra trás Primeira do dia, primeira winzinha, ó Tem 28kg, mano Tem 28kg, eu não tenho potencial Caralho Isso aqui foi a massa, cara Nossa Valeu Tem um potencialzinho de kill Tem um potencialzinho de kill Vai Até tem, vai Até tem, vai Até dá pra pegar muito aqui, ó Tá? Até dá Sim, ô Ó, coisa linda Coisa linda, coisa linda 28, pô 28, mano Um mapa novo Caralho, vou cair só ali naquela mutreta lá, véi Ó Teoricamente MP40 é essa Mas o cabo empunhadura O que é, macho? Esquelética Mas não tem negócio de esquelética aqui, galera Ai, mais que veio esquelética Isso aqui? Isso aqui? Ô, ô Ô Acoplamento Isso aqui é esquelético? Então se eu botar isso aqui Uma Curta aqui ainda dá bom? Aqui? Não, sei lá Se eu botar uma removida aqui ainda ainda fica rápido ou não? Se eu deixar assim, ela corre rápido Vamos testar, vamos testar Isso aqui é a MP40 que eu usei Isso aqui tá boa, né? Valeu, Luiz Paulo Galera, deixa o like, hein? Deixa o like e o compartilhamento pra nós aí Like e o compartilhas Like e o compartilhas Caraca, mano Vamos ver, né? Achei que fosse a cloronha, mano Que tu fala assim, não sei o que Esquelética Beleza, vamos ver, né? Escoplamento, né? Pode crer Não, de boa Vamos ver agora como é que vai ficar Valeu, Andrade Eu vi lá, Moiz, eu vi lá Ô, garapa Ô, garapa Meu sonho, Moiz, isso ali Deixa eu ativar um bagulho de XP aqui Vai, XP em dobro de nível Só pra garantir que eu peguei nível, viu? Pera aí É, eu não sei se dá certo Ai, desculpa, Lucas Eu não cheguei a ver, mano Mandaram muita mensagem, mano Tá vindo de migrar pro controle Que me diga qual controle e qual acessório Mano, tipo assim, ó Eu jogo no controle De Play 4 padrão, tá ligado? Eu comprei um novo Mas foi porque eu ganhei Senão eu ia continuar nesse aqui Até Quer dizer Eu tava com Tá emprestado Aí eu Consegui ajeitar aqui o meu Mas na zona morta ali Beleza Mas se não ia continuar no meu Fia Até Play 4zinho mesmo Pera aí Não deixa aqui É sempre Isso aqui, ó Mas recomendo pegar um de Play 4, mano Pega um de Play 4 Aí tu joga o saltador tático Na o negócio Tá ligado? Se curtir Se não curtir Bota um paddle Se gostar com paddle Pega um controle de Play 4 Ou de Play 5, tá ligado? Com os paddlezinhos Saltador tático é legal Tu aperta R3 aqui, ó Aí tu dá slide E ali o 2 Tu pula E aí, boizão Bom dia Como que tá, meu irmão? Tá ligado? Comendo fortemente Pegar o controle Primeiro controle que tiver aí, mano Não tem muito segredo nada Tudo é a mesma coisa, mano Só mudar a pegada, né? O controle Não vai me dar em assist Nem nada demais, não O meu aqui eu uso o quê? Controle padrão Aí o paddlezinho da Shopee aqui, ó Deixa eu ver se tá aparecendo Se assistindo na câmera O paddlezinho da Shopee E aqui no analógico Eu botei uma espuminha, mano Que eu comprei na Shopee também Foi 5 reais, eu acho Uma espuminha lá Essa espuminha aqui é muito top, mano Tipo, ela segura Ela prende mais teu analógico Aí tu consegue focar mais na mira, tá ligado? Tem que fazer um micro ajuste melhor Aí eu achei top, gente E aqui eu não tenho um hit nenhum, pelo visto Aí eu tô esperando chegar o Control Freak, né? Esse Presta Vai chegar essa semana aí Eu controlei pra chegar hoje, amanhã Vou fazer esse arrombado aqui, ó É isso que eu não sei, mano Jogar a granada no negócio Se eu não parco eu sei, né? Não sei se funciona não, rapaziada Não tô sentindo muito rápido, não Não, tá rapaz Meu amigo Ué, tem que testificar não? Tem que ter uma arma aqui Nossa, essa aqui tá linda, tá? O dano é a mesma coisa, mano O dano é a mesma coisa Agora o velocidade tá bem maior mesmo O dano continua muito ali, tá? O dano continua muito ali, tá? É que eu errei aquele TK ali, mano Tá com a mente da TK da Blitz Uma augmentação que tá boa mesmo Mas, sei lá Pode nem compensar muito Ah, deixa eu subir no bagulho, por favor Não deixo não, pai Nossa, agora eu fiz um Parfum ali Perfeito, mano Na moral Deixa eu subir no bagulho na moral Subir que é no meu colo Tu vai subir, mano Tem um vagabundo aqui em cima Não, pois é Mas eu acho que é bug, viu, o Mordak Acho que não é buff, não é bug, man Vou pegar e matar o Wilson 5x7 aqui Mano, essa bagulha aqui eu esqueço sempre, velho Ainda todo bom Vangir em rio, alíno Vangai chegando Zona segura realocada Vangir em rio Abantiu 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 Ué Ué Mano, é a melhor coisa do mundo, mano É matar o cara dando de um shot, velho Literalmente é a melhor coisa mais gostosa do mundo, olha isso Ai, 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 ai Ai, ai, ai O cara aqui do meu lado Ai, ai, ai Vangir iniciando o voo Inimigo encanto na área Vigre de olho no céu Vangir sem combustível Vangir sem combustível Vangir sem aquecer Salve, Padovan Calma aí, calma aí Que tá clima terrível aqui Subi Eu acho que é bem cinza, mano Não enxergo nada Tá parecendo uma aranha subindo pra todo lado É, mano, é o Parkour, mano Boa demais, mano Boa demais Meta Parkour, meta No mapa tá loucura, tá loucura, pô O rush Ah, eu tô começando a gostar dele, velho Tô começando a gostar, começando a gostar Vou ter que lavar minha boca com sabão Depois de ontem Deve firmar por uma merda Tô viciado agora Ai, mano Sério O cara que usa esse bagulho aqui, velho Meu Deus, mano Olha a zica, velho Inimigo entrando na área Fique de olho no céu Era pra ter um anti-inibidor, velho Aí era top Nossa, tem gás aqui, mano Que merda Hum, joguei mal Finalmente me matou, hein, world Nossa, mano Eu joguei mal, velho Isso daí deu errado Agora esse Olha que bagulho chato, velho Esse aqui Meu bagulho caro do gás Nossa, que bagulho escroto, velho Que bagulho escrotinho Olha isso aqui, mano Você não consegue ver nada, cara No mapa Isso aqui tinha que ser tirado da solo, mano Tipo, é a coisa mais inútil que tem, mano Isso aqui Que isso Geralmente eu fiz Olha o cara aqui em cima, mano Olha o perigo Olha o perigo Meu Deus Ah, meu Deus Deixa eu entrar Ai, caralho Eu sou muito bom de pau É que não tinha o que fazer mais, mano Caralho, que pau pesada do inferno, mano Ainda consegui dar uns dibs nos big ali Maluco Ai, mano Só descurro que tava Quando a marca Ah, então é qualquer arma com a esquelética ou Ah, não Mano, o Hug tá trolando Minha cara aqui Eu só pode Então eu posso não jogar de MP40 Posso botar a esquelética na Na H4, é isso? Ou isso aí Tu vai tomar muito isso na live, viu? Não, é legalzinho o mapa, vai Solo é legalzinho Até que é legalzinho Fala aí, galera Mano, aqueles caras ali foram amassados, hein, véi Mano Ah, não, véi Vai se fuder, racha cuca Não, mano Olha o cara Olha o racha cuca Fui falar Dá pra que, véi Atira no filho de uma puta Que tá pra lá parado, mano Vai, atira nele lá Vai agora O racha cuca não atirou nele, mano Onde é que esse racha cuca tá, hein? Agora eu zanzo aí Pô Vamos na torre aqui, ó Racha cuca aqui, ó Mano, esse pessoal fica rachado aí Meu Deus Não viu, cara Ai, não vi esse cara vindo, mano Não vi esse cara vindo Porra, só rato, mano Caralho Mano Vou fazer o teste aqui Jogar de... Vamos dar uma lá, macho H4 Caraca, mano Agora só tinha ratos Lobby aqui Meu Deus, mano Os caras tudo Engachados Escondidos Com medo Morrendo de medo Ah, que véi esquelética, né Boa Botei IVA, pô Sniper aí, pesou mais Não, era uma X50 e uma FAL, mano Que o cara tava jogando ali Não tinha nem o que fazer, mano E não tinha nada no chão, velho Ai, mano O cara ainda mamou pra FAL, pô Tinha muito cara junto ali, Magut Muito Aí nesse final ainda tinha mais rato Tá maluco Rapaziada Vai ter sorteio pros apoiadores hoje, hein, mano Deixa eu anotar aqui, ó Escrever no chat aqui, ó Sorteio de 4 Battle Pass Premium Para apoiadores Pronto Sorteio de 4 Battle Pass hoje, rapaziada Uma hora da tarde, quando eu terminar a live aqui Opa 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 Ai meu Deus Ai meu Deus Olha o que apareceu pra mim aqui, mano Olha o que apareceu aqui pra mim, mano Olha isso aqui, rapaziada Olha isso aqui que apareceu pra mim aqui, rapaziada Ei, 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 ei Brincadeira chata Brincadeira chata Bora, bora, bora Desenrola aí Rapaz Controlão e assist turbo saiu Para entrega, ó Nossa Vamos ver aqui A Blixen Ah, mano Eu não sei se essa coroa é final Mas beleza Mas vou jogar de Blixen mesmo Dá mais futuro Controlão só pra entrega, hein, mano Controlão só pra entrega, hein, mano Eu não soubesse mais Caralho, vou inaugurar o Controlão no ao vivo, será? Pô, nada Vou jogar só mais tarde o Controlão Eu configurei ele todinho ainda Já no de Play com os Controlão no rumo Valeu, Gabriel Valeu, Miguel Valeu, Dene E aí, Dene, salve Dene, safado, mano Tipo, jogou o apoiador dele pra 20 reais, mano Tá doido, Dene Que ia ficar rica Mano Deixa o Mercenário, pô 20 reais o apoiador, tá maluco E aí, pior que é foda, né, Dene Aí, sabe o que eu acho, Dene Que eu acho zoado isso ali, mano Que aconteceu com vocês E se tu bater a metinha, tá ligado Fica aquela dúvida pra mim Se tu bater a meta De 150 seguidores que retornam, né O que acontece, tá ligado Tipo, será que baixa, tá ligado Não sei, mano Isso que é uma merda, né Isso que eu acho uma merda Será que vai expor o reto da tua vida Se você for daquele jeito ali Porque se você for daquele jeito ali É foda, mano Talvez Talvez se tu fizer o seguinte, Dene Ativar e ativar lá no painel Melhor, tá ligado Deu pra mudar alguma coisa assim Eu pensei nisso aí depois Aqui, correio É foda, mano Se preparar pra mobilização No Warzone Inimigo entrando na área Fiquem de olho no... Resurgência Marcha Sei lá também se pois é Lá eu vi que manualmente Nunca tinha como baixar, né? Foda E mano, é mesmo que você não tenha apoiador, né? O prender morreu, hein, ué? O prender morreu, hein, ué? Só que eu peguei esse putinho aqui Sei como eu saí vivo disso aqui, mas Eu mamou ainda, ué? Tem um cara ali que ele é invisível, né? Não tem como pôr isso aqui Ei, Magneto, saiu pra entrega, Magneto, controlão Já, já chega aí Fazer o boxing só mais tarde, hein? Quer dizer, fazer o boxing cedo e mais tarde eu vou mostrar pra vocês Rapaz Clima incrível, hein, Magneto? Clima incrível Clima incrível Clima terrível, clima terrível Sabe o que foi pior, mancha? É que eu tive um sonho muito esquisito esses dias aí. Morri pro bot, véi. Morre, bot. Morre, bot. Tive um sonho esquisito, mano. Eu sei que eu ia lá na casa do Neto. Aí eu peguei o sonho. Tipo, isso foi anteontem, eu acho. Nem lembrei de contar pra ele. Lembrei só agora. Aí eu sonhei que, tipo... Tava com o controle dele lá, mano. E o controle dele era outro leitinho que eu pedo, né? Tipo, da GG. E quando pegar, mano, a pegada era muito ruim, mano. Muito desconfortável, muito alto. Era impossível jogar. Ah, ok, mano. Será que eu vou gastar desse controle novo que tá chegando aí, véi? Fiquei nervoso. Queria ter achado uma sub ele nesse começo do jogo, né? Não, mano. Não, mano. Não dá. Essa aqui é mais bugada, mano. Não dá, não dá, não dá, não dá. Ô... Cadê o mordário? Tá aí no chat aí? Não dá, mano. Nenhum arma se culparam com essa velocidade aqui, pô. Esse pack é só do chão, velho. Olha isso aqui, mano. Ó, olha a cidade, ó. Beleza. Aí, olha isso aqui, ó. Soldado inimigo por perto. Please. Eu acho que é só essa do chão, mano. Sei lá. Não, mano. Minha pau foi minhas armas tão assim com essa velocidade aqui. Esse pack é só essa do chão que tá bugada aqui, mano. Sei lá. Olha o Big Fat Green. Me matou. ... ... ... Ele não tá de apoiador não, ele então? Se eu não tava ali na lista, acho que é porque tu usou tracões pro apoiador, né? Do cartão colando lá do lado. Se tiver, pai, macho, sacou um correndo. Esse povo, mano. A chance é boa. Ó, eu tenho 36 apoiadores, certo? Eu tenho 56 apoiadores. Vou sortear 4, mano. É uma chance boa, é uma chance boa. Vou sortear 1, tá ligado? Sortear 4, passe. Quem já tiver o passe de apoiador, se não quiser, mano. Ou, se quiser outra coisa, eu vou dar um skin de 2,400 CP. O Padovã ali em cima. O Padovã ali em cima. O Padovã. O Padovã ali em cima. Não, tá perando. Inimigo entrando na A.O. Esse aqui eu chatei. Traz, tá vindo. Ataque aérea de precisão inimigo. Cuidado. F Frogman. Polo, reaction', no ar. Bansha iniciando o bomb. Tem gente no céu, mano Porra, que sprayzinho do caralho, mano Spray aqui não dou mais o teclado, não Isso que é foda Só tem 25 Continua em frente Sprayzinho do caralho Não deixa A luta caçada é identificado Vai lá e se diverte, tá Inibidor de radar inimigo detectado na sua área Tem gente viva ainda, mano Avistamos inibidor de radar inimigo na sua área Olho aberto Equipe inimiga rastreando sua localização Resurgência acabando Todo cuidado é pouco agora Tira o Dumbunine que você não merece Você não é caveira Você é moleque Tira o nome, tira o nome do Dumbunine, você é moleque Falou Como é bom ser controlão Como é bom ser controlão Segui feitinho Caralho Caralho Faca vai, vai faca Ai não tinha, ai eu tinha Como delayado Ai que depressão Agora é tudo ou nada Resurgência em um ponto de vista Vem cais chegando Uma segunda realocada Ataque aéreo de precisão inimigo Cuidado Suma-se vai ter funking iniciando voo nossa senhora com todos os dois timei Já está vindo Olho aberto Vant sem combustível, voltando para reabastecer Ai do não nos vira perna Foi lixo, carne de cera Carne de cera foi foda Obrigado pelo Vansh Não mostra mais ninguém no modo Mentira mano, o cara não morre Obrigado Obrigado Alvo de ataque aéreo marcado Recebido, ataque de dispersão ativo O lugar está vindo Prova, zona segura destacada Caralho, que pedra é bugada É que hoje vai ter festinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de baixo Da pra pegar Da pra pegar Ok, ok, eu assumo Ok, ok, eu assumo Nossa, que susto Tá, o mapa solinho tá gostoso Tá gostoso, tá gostoso Pra ser sincero Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui como é que tá o controle lá Eita, agora vou ficar olhando direto aqui Cadê o controle, cadê o controle Caralho Caralho Vai, foda-se Eu não boto fé que seja esse esqueleto que esteja fazendo ela ficar boa não né Mas beleza Vocês estão falando aqui É, não sei o que Esse elétrica tá bugado Mas eu não tô sentindo nada bugado na arma não Eu acho que é só aquela MP40 do chão mesmo, tá ligado? Porque é uma mudança muito brusca mano De velocidade, dá pra sentir mano Dá pra sentir mano É o Elbinão, tamo junto mano Valeu Canelo Goste do bem a caminho Ah, meu Deus Deixa o like aí galera Olha pra cima Botei as metinhas Achei o controle novo Mano Caralho, muito gostosinho da jump shot Aprende agora Dá só um pulinho Boom Chora aí Padovan, chora Chora Padovan 29 não, 30 viu Roubaram aqui o minho ali Cadê Padovan, caiu comigo? Não, tá safe Eu ia pegando isso aqui mano ontem Mas Tudo bem que não peguei véi Pegou foi o Moisa mais emprestando essa arma aí Mas esse aqui é top hein mano Nossa senhora Caí no mesmo? Mentira Teu cu Teu cu Depois vai Vamo lá Cai no mesmo lugar que eu caí aqui vai Puxa esse tempo pra treinar A gente vai mobilizar logo Cai aqui Padovan, só Cai no Lighthouse aqui ó No... No sinaleiro aqui ó Cai aqui, cai aqui Meu Deus Olha a lenda Olha a lenda mano Ah não mano E aí Márcio Olha a lenda macho Ele pichando os bonecos já mano Pichando a agência do carai véi Vai pra cá Vai pra cá não pode esquecer Olha a marmota mano Olha isso aí rapa Pera aí Vagabundo Ótica Ele tá com a tag ótica Ótica Mentira mano Mentira que ele botou a tag ótica véi Mentira mano Olha que bicho vagabundo Ai eu errei o drop mano Sério Olha que bicho vagabundo aqui rapa Me dando gosto mano Toma Olha que bicho vagabundo Padovan nojento Achei onde é que eu caio Caio naquela... Aquela bifurcaçãozinha é top Uma partida vinte... Uma partida vinte e oito Outra trinta rapa Aqui desse modo aqui Eu gostei do mapa, gostei Gostei Na solinha é bom mano Na solinha é bom vai Quarteto só que eu achei uma merda Mas beleza Quarteto porque os caras jogam tudo junto Solinha os caras jogam separado Poxa daqui também Valeu Kaique Chegou Me descompartilha Ei Rafa hoje tem sorteio viu Passe prêmio 2.400 CP Skinzinha do... MW do Cold War De até 2.400 CP Qualquer pacote MW do Cold War Desperta aí viu Vai campanha aí padovando No final é pra cair no soco viu Alvos identificados Mande eles Como faço pra participar Já tá participando papai Você é apoiador mano Já, já, já caiu o pixel na foto do Thiago 2.400 V-Bucks Aqui vem o dinheiro Aqui vem o dinheiro Aqui vem o dinheiro Aqui vem o dinheiro Valeu Carlão Obrigado pelas 10 mano Ó a rataria aqui ó Ó a rataria aqui ó Ó a rataria aqui ó Ó a rataria Ó a rataria Coitado do Big Fat Green Tadinho Bom dia Kaique É o Pinesse Chegou hoje o controle novo Rafa Acredita mano Feliz a noite com ação dos correios ali Vai colar Ó o objeto saia pra entrega Ó o objeto saia pra entrega É o louco é? Nossa mano tem cara na torre mesmo é? Mentira Eu acho que eu tô... Sai Padovan mano Sou eu Padovan Para mano A gente quebra minhas placas se eu arrombar Ah não velho Que bicho nojento mano O louco já perdeu o diabo da torre Ele já tá atirando em mim Ó ele fugindo Ó Ao entrar em mim aqui ó Bante inimigo ativo 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 É muita caso mas até que... É muita caso mas até que... Até que vai tá ligado? Bante inimigo ativo esse skin de samurai aqui mano, o jogo todinho pô eu vi mais nenhum até hoje de skin de samurai aqui só eu comprei acho que todo nodjoy skin só eu gostei, tá ligado? mano esse aqui na... não, nem foda esse aqui quebra até o radinho pô np se for as 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 E aí Senhora, mole não? Vai soldier Meu Deus A arma tá vingadilhada Vou jogar igual o Thiago aqui Pra ele dar uma voltinha nos caras, dar um tirinho Corre A arma tá vingadilhada A arma tá vingadilhada A arma tá vingadilhada Esse aqui jogou Tem um truque aqui pra sniping e não balan Oh, shit. Bora, carniz. Bom dia, bom dia, Teto. Salve. Esse M-29 que eu achei. Mano, eu não joguei com ela, mano. Só do chão, mas não tem muitas vantagens, não. Aquela coisa, ô... Ô... Caique. As armas estão muito balanceadas, tá ligado? Tipo, as armas novas, né? Estão muito balanceadas. Então, mano, é muito difícil eles lançarem uma arma full meta, mano. Tipo, muito difícil mesmo. Muito difícil mesmo. Pô, vou lançar uma arma nova full meta aqui. A arma é a Kimba. Aí todo mundo falou, vai roubar, vai ser roubado. Mano, a primeira vez que eu vi que esse é a Kimba, eu falei, não vai ser roubado. Acho que é o mesmo normal. Padovas. Padovas, foi ensabuado e fez eu meio que foder, né, Padovas. Bate em mim, não, lá pra cima. Vai, Padovas, me vinga aí, pelo menos. O cara tava de ghost ali, Padovas. Aí foi foda, mano. De ghost ali foi foda. Ele ainda morreu, né, Padovas. Foda. A arma é terrível. Ele pegou o ghost na solo, cara, é isso. Não, não, não. Não, 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 não. Da onde é isso? Vai, mano. É o galponeiro, né, porra? Nossa, ele ainda morreu, velho. Que merda, velho. Que merda. Muito cara ali, eu... Padovas. O cara que tava atrás... Pois é. Esse cara atrás de mim me matou. Morreu também? Não, eu também... Também nem te vi, não. Quando eu vi, eu vi. Eu pensei ainda em não matar, tá ligado? Não, mano. Se eu tivesse não aberto, eu não ia matar porque eu sabia que era tu, tá ligado? Mas tá muito em cima, assim, o cara que me fuzilou atrás de uma abazucada, mano. Que nojo. Começou as ratarias. Eu não achei ela, Kaique. Do chão. Eu peguei ela, mas eu não gostei, mano. Não gostei dela do chão. Minha pau. Ah, tu ainda tá jogando a partida, né, Padovas? É, esse aqui tu não é cair comigo, não. Isso é uma camuflagem? Que libera? Ué. Nossa, que legal, mano. Mas tá meio bugado, né? Nossa, bem que... Tem umas armas já tudo bugadas aqui. Não tem nem porquê, né? Cadê meu controle que não chega? Chega controle, chega controle. Confere seu equipamento. Tá quase na hora. Foda, viu Padova? Foda, mano. Os caras acabaram com nossa brincadeira, mano. Eu tenho botado um fuzil mesmo e poucas, velho. Fala, Gordiola. Ei, Gordiola. Não, eu não vou ouvir teu monitor, não, Gordiola. Tava vendo... Me saixei agora, não exato. Tava pensando ontem e tal, mas... Mas... Aquele monitor... Eu vi um monitor lá muito top, mano. 2K e tal. Só que ele era VA, tá ligado? A tecnologia VA, o painel. Aí eu acho muito acescentado em mais, mano. Não consigo jogar, não. Achei que fosse PS. Se fosse PS, eu trocar na hora, mano. Eu ia pagar uns 800 conto na troca. Eu vendeu um do... Aí também eu tava vendo o frete, tava atrapalhando muito, mano. Tipo, o frete mais barato era 70 reais e demorava 15 dias pra chegar, mano. 15 dias, eu tô aqui, porra. E o do mais rapidinho, assim, era azul e correio, mas era 200, 150 reais. O que você aprendeu? O controle chega hoje. Já, já. Tá até nojo, ó. Tô esperando os cara atrasou. Já, já. Já, já. Tá esperando os cara atrasou. Não consegui ver o véu. Gostei de cair aqui nessa bifurcaçãozinha aqui. Vai vender outro controle, esse aqui? Play 4? Vou não, mano. Ou não? Aonde que eu tenho de Play 4, eu ainda tenho Play 4, tá ligado? Meu irmão joga. Ele tá jogando agora que eu tô usando direto o controle, né. Eu jogo que eu tô... Oh... Eu ia vender o monitor, mano. Eu ia vender o monitor, mano. Eu ia vender o monitor, mano. Eu quero trocar o monitor. Meu Deus! Mano, eu sou muito bem com granada, velho. Ai, Tico Lero, tu mereceu. Vai, mano. Eu sou muito podre, velho. Passa a causa de um controle bom pra mim comprar depois? Ah, não. Tipo, eu uso o do play 4 padrão aqui, né? Eu comprei um ali da... A meta é... Gostou fazer isso? Pega um play 4 padrão aí, tá ligado? Emprestado mesmo. Pra ter piseira, sei lá. Pega um play 4 mesmo. Bota esses paddles que eu to usando aqui. Esses paddles aqui que eu to usando é do piseira, tá ligado? Teste o controle. Se gostar, mano. Aí, você que sabe. Comprar um tipo da GG, da Dash. Que são bons controles. Urb, tá? Pode ser mais. Atirando isso só de play 4 mesmo, mano. Assim, de... Que eu gosto é do play 4, tá ligado? Eu não curto muito do Xbox. Fora que é muito caro, né? Tipo, 400 reais, 450, 500. Porra, do controle padrão, do Xbox. Não sei porquê. Depende muito mais da pegada que você vai ter no controle. Ainda bem que você vai ter de... Tipo de play 4, você vai ter do que do controle, galera. Morri para um cara de Rose com arco e flecha parada aqui na da parede. Que quebra o jogo. É sobre isso. Padovain tá tudo bem, mano. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. É isso que abre o jogo. Do like, galera. Agora bora, likezinho, 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 likezinho. Can I get a kiss? Eu vou deixar um cara. Vai, gente. Esco ativo. Essa arma aqui tá roubada demais. Essa arma aqui tá roubada demais. Transmitindo coordenamento do ataque aéreo. Aqui é Phoenix Triggs. Ataque a caminho. Que isso aí por favor. Que isso aí por favor? Que isso aí por favor? Calma. Ninguém e ninguém por favor acertado. Vai, gente! kendete! Eu defl... O que é que é que é armamento a camisa? Vante inimigo ativo Aquela hora que você me derrubou, eu tava correndo do outro. Não, você atirou em mim na hora, eu sou assortado, nem venho. Ah, tipo, se tu bater de frente ele comigo e me matasse, não é problema não, agora... Eu acho que eu ia ficar com a Reva, né, mas... Eu ia entender que tu tava vogem de alguém e tal, agora fodera. Tô ficando naquela diabla daquela torre dele, achando o saco, tá ligado? Ali era foda. Tirou meus platôs tudinho, começo do jogo. Ai não, mano, não morreu não esse cara, sério? Arma nova. Nossa senhora, uma bala, mano, ele me varou. Pois é, MP40 tá muito bugada, velho. Mas eu não sei como é que faz pra reproduzir ela assim não, de loadout, se eu conseguir o cara top. Tem cara aqui embaixo, eu acho. Valeu, Manuel. Valeu, Carlos. É isso aí, galera, deixando o like pra nós. Hunte inimigo ativo. Hunte inimigo ativo. Hunte inimigo ativo. Olha aí, ó. Olha a forma. Olha isso. Muito bugada, velho, MP40. A verdinha parece que tu tá com o acelerando, jogando. Bunch, tempo ativo. Algo da caçada é identificado. A gente vai resolver rápido. Bunch tem combustível. Voltando pra rebatecer. Não dá tempo de deserrepender. Tem muito a ser feito. Você vai ganhar um armamento ao caminho. Peguei o loadout errado. Isso que tá chato, mano, no jogo. Toda hora que eu tô pegando o loadout errado, mano, eu quero jogar de sniper. Dá pra você simplesmente pegar um loadout rápido agora. Caralho, mano. Isso que é muito bom. Isso que é foda. Isso que é muito bom, mano. Esse cara veio aqui embaixo mesmo e matou tudo. Foda. Ai, beleza, coroa. Beleza, mano. Nossa senhora, que isso, mano? Meu Deus do céu. Mano, acho que já é bem a sétima vez seguida hoje que eu morro assim, né, mano? Tipo, o cara fica com um de vida, velho. Tipo, um de vida, tá ligado? Um de vida. Mantei, velho. Mantei aí, velho. Bora, Padova. Puxa de novo aí contra nós, velho. Brota, alemão. Pobre do Lucas, macho. Botou logo o Pedal, Pedal, Pedal Play 4 na Shopee, no Mercado Livre. Se fodeu, quase. Calma aí, Lucas. Calma aí, macho. Tchau, tchau. Obrigado. обing seguidores traine enquanto dá. Você vai pro campo de batalha, já já. Solta o inimigo por perto Olha ele me deu, vou tremer tela A hora de ganhar mais uma né, já Olha o Jani Bom dia Veluzão Como é que tá pai? Lembrando rapaziada, sorteio pros apoiadores hoje hein mano, na live aqui Aqui há duas horinhas e meia, sorteio os apoiadores Prato que se come frio Prato que se come frio Prato que se come frio Vazou O treino acabou, vai começar a porta de velocidade Jibo mais trampando, pode crer, pode crer Veluzão A porta de velocidade tá trampando né pai Ah 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 E aí E aí E aí E aí Ontem eu tinha o cara jogando de snap sem mira Ontem o Neto morreu Nossa, essa partida aqui tá bugada, mano Tô jogando com a peça todo travado Ontem o Neto morreu pro cara que tá jogando de snap sem mira Sustou Vejo que aí contra o corpo Nossa, achei que ele fosse conseguir Tô jogando E aí E aí E aí Não pera não, filho da Ego Brianzinho Morri pra ver pra outro Esse é o problema aqui, vilãozão Muito top, irmão Mas tá legal, tá ficando legal Já vi que dá pra pegar aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô gravando muito meu jogo mano, não tô enxergando nada direito Quero pegar o diabo da Ui, o diamante de horário Mas tá legalzinho Velozão, legalzinho Ai tu tomou spray hein pai Ai tu tomou spray Nossa escolheu também Ele tá fugindo de outro Nossa eu morri pra esse cara mano, sério Caralho, olha isso Cara bom porra Travou galera, travou Travou, vocês viram né Meu jogo tava travando muito esse lab aí Muito Guiçando Ai ai Tem que jogar Velozão Beleza Alex, beleza Eu acho que hoje eu vou jogar só solim mano Nem pro... É só mesmo pra testar tá ali no mapa Pegar assim uma mobilidade melhor Fora que eu também tô com garganta zoada mano Aí quando eu fico conversando com o cara fica piorando mano Mas qualquer coisa eu convido sim Deixa eu jogar um caldeirinha também Vê como é que tá Ai ai Travando muito mapa velho Travando muito ali Travou pra caralho 1h17 de live já Bora Uma hora e meia vai ter sorteio hein Solteiozinho Gostosinho De 4 Battle Pass Premium Pegou Alex, o passe já? Inimigo entrando na A.O. Bazuca, não houve Olha, olha aí Alex Vai ter o seu tempos apoiador ai Vai ter o seu tempos apoiador ai Vai ter o seu tempos apoiador ai Já, já 4 pacote prêmio Viu mano Prêmio, prêmio É o criminoso Mais fortezinho que tem Então Eita, 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 eita É o calão Fique ligado ai Alex, fique ligado Valeu JP Vai ver aqui Acabou o treinamento, hora de ver o que você aprendeu É, a gente é treta e a quintal mano Eu acho que não tem mais preta não, muito mais camperagem lá do resto do mapa Deixa o like pra nós galera, compartilhamento, bora, bora pra cima bater as metinhas Valeu Eliseu, obrigado pelo like e pelo compartilhamento É melhor começar a correr Vezio brabo Não 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 Ei Eliseu, jogou o mapa ai? É o Pinox Estou muito acertada Inimigo entrando na hora O avião já está bem marcado Acaba com ele Ele está pegando A barra tem que fazer Falei 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 não dá tempo de se arrepender valeu Catiano não vai tem coisa que eu to na cova aqui melhor tomar mais cuidado não tem problema não, o problema ta enterrado não ta sempre cortado olha o escletão revive ai o escletão vão para a nova zona de segurança restas aproximando ee 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 isso eu não faço todo dia não olha massa um clipe no chat galera ai ee 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 caralho ee 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 E os 11 também Sabe por que eu morri? Sabe por que eu morri? Porque a arma simplesmente voltou pro modo de tiro Olha isso, olha isso Ela voltou pro modo de rajada Puta que pariu, véi Ai, mano, deixa eu ver se eu consigo montar Eu tenho que montar, mano, esse MP5 aqui Não tem como, mano MP5 Caraca, velho Que merda, mano Não acredito nisso Quinta zica, mano Essa Corrine aqui, beleza E o cano é esse aqui, não é isso? Não, é o primeiro cano, né? Acho que é isso Tive com 40 bala Alongada Um ponto louco aqui Onde correr aqui Folímero, fita Ar de fita aqui, ó Ah, primeiras precisões e rápido, né? Esse pack pode ser assim, né? Vamos testar Valeu, Gravião, valeu pelo like Vamos testar o MP4 assim Eu tô achando que é assim, mano Que buga isso Sei lá Cadê o Padovas aqui contra mim agora, hein? Esse bandido Valeu, Gravião, obrigada, hein? Cadê o meu controle que não chega Cadê o meu controle que não chega? Eu morri mesmo que o cara Ah, mas saiu em burst, velho Não era pra ter saído em burst, mano Saiu assim, ó Aqui, ó Consegui, mano Consegui produzir, ó MP40 MP40 rápido, MP40 rápida Ah, teu mano Abre Abre eu estou na área fica enxergo psss 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 e ai magas salve mano você me pegou a gente está bugado aqui pô correndo muito rápido olha a velocidade e ai piona salve pionori 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 rapaziada hoje sorteio pros apoiadores hein mano sorteio pros apoiadores marcha black a ok uma hora e meia uma hora e meia eu vou fazer o sucesso depois vou fechar a life aqui é uma hora mudei o lodoy todinho aqui só pra testar um negócio vou testar de novo na proximo como é que chama esqueci o 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 parece que eu tô sem sem seringas e tal sempre de seringas sem seringas não nossa mano ele não morreu sério o r cipriano nossa ele já dá uma mirada em mim sério mano mentira mas também acho que ele estivesse lá em cima na real o 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 marcha marcha quem viu viu quem viu viu o 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 também 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 nossa senhora velho mano dá vontade de jogar em caldeira hoje não eu vou jogar caldeira à noite só e olha lá ó vou deixar o loadout aqui pra vocês ó anota aí mano anota esse loadout na moral deixa eu só ver aqui inclusive uma arquivinha esquelética ah tá vou botar de movimento tem como eu vou botar aqui o impulso só pra ver o negócio aí até a gente tem aí bota em primeiras precisões ai ai deixa eu ver aqui rapaziada só um segundo mano se chegou meu controle ali que aí o 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 treinamento hora de ver o que você aprendeu o o o caralho voltei a tempo chegou o controle novo o 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 tchau o 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 caraca mano o controle é muito escondido cara nossa senhora que coisa linda mano coisa linda coisa linda coisa linda coisa linda coisa linda coisa linda Coisa linda! Coisa linda! Chegou a radar aqui! Vamos pro do Play 4 aqui por enquanto! Mas pode já sair aquele ali! Caraca mano! Nossa senhora! Absurdo controlar! Rapaz! 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 Masha! Masha! Continuando ao máximo no Play 4zinho aqui e mais tarde eu aposento esse coitado aqui! Sua removrização! Ganhar ponto! Aniliza o processo! Bate todo mundo! Vai! Inimigo entrando na A.O. Avistamos inimigos de ladrão inimigo na sua arma! Colocionandoiantly do Pi-temu da A.O. 2 3 7 1 02 Eu fui ninja, hein? Aí cês vão ter que assumir que eu fui ninja pra caralho aqui Ninja e rato Foi, tá? Ele ainda tinha pego loadout Caralho, mano, oh meu Deus Eu comprei uma caixa de blindagem Essa aqui foi brincadeira com a minha cara, viu, mano? Comprei uma blindagem Piva delay, salve Esse cara tá escondido O cara quase me mata Como é que tava no delay? Mano Difícil aqui, viu? Difícil aqui, viu? Aqui tá difícil Depois eu até jogo comprado na caixa de blindagem Ficou difícil de repente Ficou difícil de repente Ficou difícil de repente O cara está se aproximando Não dá tempo, não quer atender. Tem muito a ser feito. Contrato aceito. Vim militar do clandestino por perto. Procure em ele. Os pensinários chamaram o helicóptero pra levar o dinheiro. Talvez tenha como buscar eles, hahahahahahah. Marco laudate não imundo. Ah, bicho rato do carai, viu mano. Olha isso. Olha o que acontece quando o cara pega de frente. Mano, eu literalmente tô sem arma, cara. Eu literalmente tava de pistola e o cara mamou, mano. O cara mamou pra mim, pistola, velho. E ainda vai tomar wipe agora aqui, de graça, velho. Pô, beijo, velho. Bom, vai-te embora do meu love, rápido. Desgraçado. Ai, mano, é bot isso aqui, velho. Agora eu quero saber qual é bot, qual não é. Esse aqui não é bot não. Tá beleza boa. Mãe, aquele cara chora, é praiga legal. Nós estamos roubando o seguro mesmo. Tous os anos. Eles estão roubando um inimigo. Soltando um tiro no deserto Contrato fracassado, faz sorte na proxima Aos de volta, eu vou ler Bant, iniciando o... Nossa, olhei pro lado ali e errei a faca E aí Mano, meu deus véi Por que tu usaste tu, Maverick? Por que cara? Por que? Me explica Explica aí, Maverick, por que tu usaste tu? Meu deus, mano O cara foi um bote, véi Me stunou, mano Ué Nossa, você não morreu, velho, sério? Que eu entreguei Valeu, Marlon, obrigado pelo like, hein Nossa senhora Vou testar um caldeiro aqui agora, mano Vou dar uma mudadinha aqui só pra ver Se der sinal de impulso aqui que eu não gostei, né? Melhor pras minhas precisões e... Só isso Testezinho em caldeira, vai Sentex Macha Fala, Jim, salve Valeu por seguir, mano Obrigadão, jogador Uma testadinha em caldeira aqui só pela resenha, vai Ai, meu, ela tá começando a ficar zoada, mano Hora Você pergunta Pathana para Pam, pap mana. Quero que ele é pesado, mano. Ó, bem mais pesadinho Gripz intransparente Top, 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 top Top, top Tronar um novo top Ai ai, agora dá uma so Avoid aqui em caldeira rapidão só para ver como é que der o mapa da sol O que é isso? Não, 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 não. Esse MP40 tá bugado aqui também Tá, pra bugar aqui também, ó Ô, garapa Ei, Felipe Souza, salve Obrigado pelo like Deixa o like, galera Pra eu bater o 100 E há uma horinha só eu tenho pros apoiadores Até 2 minutos Atenção, o K está se aproximando Agora, para a zona segura Grana a caminho É dia de pagamento, pessoal Soldado o inimigo por perto O objetivo principal é combinar todos eles Atacar Agora, que não se acessiona A arma vai rápido Olha isso Bugou, velho Opa Ah, mas a velocidade que eu cheguei nesse cara, mano É muito desfisito É esse negócio aqui de MP40 Ô, é rápido até demais Não tem mais E aí, pera atenção Mano, de onde você saiu, hein? Fio do Aego E aí, Clayton, salve Só pra testar aqui Depois da mudança que teve e tal Tiraram o mato e tal Uma jogadinha desse aqui, só pra ver Gostei da visibilidade de novo Já sortei, hein, Clayton Vai ganhar o pastor, bandido Esse cara me mantou Ele vai sair aqui, agora já lutar, vai mamar E aí, chefe, e aí, chefe Me mantou, mal te mantei antes, viu, pai Que isso, pai O Algo da caçada foi marcado E aí, Cacá, salve Uma bomba Nébula 5 foi descoberta Cuidado E aí, Cacá, salve Mano, eu acho que tem um cara aqui, mano. Sei lá, velho. Tô fazendo um sonho estranho. Foda-se. Espera, deixa ele me matar a costinha mesmo. Danado, não. Fala, Romário. E aí, Catarina. Já, já. Catarina, sorteio. Catarina. Deixa eu me reganhar o Battle Pass Premium, bora. Hum, eu vou avançar, né? Não tô vendo esse cara. Que terrível. Muito cara vidente nesse jogo, né, mano? Que cartão foi esse que eu peguei? Amarelo. Amarelo? Cartão? Ué. Viu, hein? Fala sorte que eu tenho, eu vou ganhar nada. Vai, pô. Você já gastou a sorte todinha no... Nas Ranequem lá. Foi, Catarina? Se eu ganhar, pode passar, vixi. Ei, Cleiton. Mas tá ligado que se o cara já tiver o passo de batalha, pode ser skin de 2,400 também, né? Se o cara não quiser o passo, pode ser skin de 2,400. Se ele já tiver o passo. Esperta aí. Olha aí, Catarina. Se o Catarina ganhar, quem ganha é o Cleiton. É isso. Cara ali, ó. Ah, mano. Tem que ser muito cagão, né, mano? Pra tá com serpente e se assustar. Tem que ser muito cagão, né, mano? Olha isso, mano. Qual a chance, velho? Sei lá. Boa, boa. Vai dar bom, vai dar bom. Bota, velho, que o Cleiton vai ganhar agora também. Tá travada. É o Kronos aqui desconfigurado, macho. Já, já, já. Aqui é 45 minutos, hein, mano? Vou jogar mais um... Essa caldeira aqui, jogar outra caldeira, jogar um mapa lá e vou ficar sorteio. Chegou o controlão novo ali. Tô doido pra mexer nele. Botezinho. Caralho, mano. Mano, sério. Essa MP40 aqui, mano, tá muito... Então a minha movimentação tá boa agora no controle, ó. Tá boa de fazer as coisinhas no controle. Unir up e tal. E aí, né, Kronos aí, hein, bot não. Aqui é o famoso, né, mano? É o proibidão esse aqui que eu peguei. Vem, carrinho, mano. Vem, carrinho, por dentro. Não dá cova, ele passou, né? A bar tá gostosinha de jogar também. Mano, eu não curto a bar, mano. Acho ela muito pesada, tá ligado? Tipo, realmente a arma aqui não tem recuo nenhum. Só pra cima, tá ligado? Nunca teve recuo a bar. Sendo que eu acho ela tão pesada, mano. Que dá um monte de tiro a jogar, tá ligado? É osso. Barzinho é osso. Tipo, só se jogar com a arma dessa... Só se todas as armas tivessem nerfadas, tá ligado? Tipo, NZ. NZ tá filazinha ainda, mano. Tá meta, tá caralho. Tá ligado? Não sei nem o que mudaram na NZ, mano. Pra mim não mudaram nada. Mudaram só um pouquinho o recuo, tá ligado? Mas tá muito meta. Bant sem combustível. Voltando pra reabastecer. Não vou cair sem dar trabalho. Não vou cair sem dar trabalho. Ninguém sabe pra que serve esse carro tão amarelo, mano. Tem no meu bolso aqui. E aí, Senex, sabe? Tá caindo correndo no bunker aqui, já que tá marcado. Morri. Fudeu. Calma aí, mano. Que isso? Pera aí, mano. Por que esse cara matou tão rápido? Olha isso. Mano, eu não tive reação, cara. Eu não tive reação, mano. O cara só me... Me atirou na cabeça com a arma nova. Caralho, mano. Porra. Opa, é só o diabo dessa arma novinha off, mano. Na moral. Opa, todinha ela ali. Jogar no controle. Mano, vocês viram isso, velho? Eu só morri, mano. Pô, eu joguei mal o Day Vault, mas, mano, eu só morri, velho. Só morri, só morri. O cara... Ahn? Fui pra vala, velho. Se você vencer essa luta, volta pra linha de frente. Mas se perder, já era. Vença essa briga ou capture o objetivo. Você não... Grave. Tá deixando você simplesmente ir rápido a calcamento. Marquem-mei, Esquelético. Mas eu tentei, Marquem-mei, Esquelético, Wild. E não pegou direito, tá ligado? Tipo assim, pelo menos não entendi, né, direito. Eu botei ele, mas... Não senti uma diferença, assim, absurda, tá ligado? Na velocidade. Quando eu botei aí pedra de fita, eu senti, mano. Ficou muito rápido. Mas eu tava usando os dois. Esquelético aí, ou de fita, tá ligado? Então, teoricamente, eu botei um loadout ali, tá ligado? Gente, mano, tô com fuzil, ativado, não. Tô de carro. Eu tenho o loadout com a H4, tá ligado? O H4 com essa empunhadura aí. Vamos ver se pega. Mas não sei, mano. Não botei muita fé nisso aí, não. Eu acho que é empunhadura de fita que é roubada. Olha, aqui já tá roubadinho. Tipo, quando eu botei em mim P40, meu Deus, velho. Boto o testor aí. Tipo, a H4 com o negócio aí, ela muda muito com a Mark V aí? Esquelética? Olha o aberto. Equipe inimiga rastreando sua localização. Contrato concluído e pagamento liberado. Eu mereço uma base. Bunch iniciando bom. Maravilha de Deus aí. Bunch no combustível. Caleco a ATV. Vai dar uma puta, mano. Olha o outro que chegou. Olha os Noia chegaram aqui, velho. Sai fora. Airinho joga. Sai, pô. Ele é daqui de Fortaleza, Airinho. Tá maluco. Ó, jogar isso aqui então. Vamos fazer o teste. Fica mais fácil. Chegou dois doentes ali em mim, meu Deus. Ó, vou botar isso aqui. Salvar assim. Salvar com o mod personalizado. Pronto. Criei um novo. Beleza. Top. E eu vou botar a H4. Um é esse negócio aí de esquelética, né? E empenhador de fita eu vou botar também. Pronto. Sem coronha eu vou botar só de zoas. Eu não sei se esse aqui é o melhor, mano. Botar esse aqui, velho. Pronto. Vou jogar assim com ela. Vamos ver. Vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica. Ai, mano. Rataria, viu, mano? Rataria, viu, mano? Vamos ver. Vamos ver se tá boa mesmo. Esse negócio aí. Mark V esquelética. Eu não senti muita diferença não, entendeu? Não senti mesmo muita diferença. Mas beleza. Quero jogar um negócio, mano. Quero jogar no controlão novo ali. Segurando aqui. O negócio que ele tá... Eu vou ter que tirar o delay ainda. E o ferro. Tirar o delay pra curar o cabo ali. Só não sei como é que eu faço pra jogar o Bluetooth, né, mano? O controlão novo aqui. Ele pega o Bluetooth, eu acho. Açıldın não, óbvio. Cliquezinhos de mouse E aí Senex, salve Safado Cliquezinhos de mouse Dos cria Naquele pique Naquele pique Valeu Rafael, obrigado pelo like Deixa o like galerinha Vou puxar uma partidinha aqui pra testar A teoria aí do Illid Que a marca que veio esquelética Deixar as armas rápido Acho que na caixa só vem o controle mesmo É, só vem o controle mesmo Deixar o bichinho aqui do lado E guardar a caixinha dele Marcha Mano, esse controle de playzinho Que é muito pesado, mano Tá maluco Cê não tem noção, mano É muito pesado mesmo Na moral Tipo, muito diferente do Play 4, mano Play 4 Play 4 aqui deixa ele muito pesado Ali esses paddles aqui, tá ligado Pedalzinho aumenta um pouquinho O peso dele, mas Play 4 sem os paddles, mano É bem levinho, mano Loucura Acho legal o controlezinho pesado Porra Acho que eu puxei lá Viguirinho, mano Cês acreditam na coisa dessa Aguardando mobilização Aproveite pra se preparar Cês acreditam se adivinham, né Móvel Ó, deixa eu ver que a diferença Inigo entrou-to na área Fica entrou-o no pé É, vividi É, vividi Essa, essa Mark V isqueletica aqui Tá deixando rápido as armas Porra Nossa, mano Tchau MP40, viu Agora sim, mano Agora eu gostei Ó Olha, boneco saiu endiabrado No meio do mapa Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Gostei, 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 gostei Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Caravita Ah, faz o Pix Põe no ar Eu tô jogando E vai vir, gringo Ali só os bots e os ratos É mole Caraca, mano Que cara bom Mano, ó Acabou o treinamento Hora de ver o que você aprendeu Caraca, esse pedra é muito sensível, mano O controle não é muito sensível Ficou, ficou wind E aí, Bel Salve Já, já o sorteio, hein Já, já o sorteio, hein Já, já, já Mais duas partidinhas dessa aqui Não, três partidinhas dessa aqui Sorteio, macho Resurgência Não sei se o sorteio logo os quatro Se o sorteio só dois Sortear só dois, vai Ou, sortear logo os quatro, vai Poupas Tem minha problema Tudo tinha ganhado ele O sorteio do dono Não tinha ganhado, não? É, só o sorteio do dono E aí, o sorteio do dono E o sorteio do quatro, rapaziada O que vocês acham? Antinimigo ativo Algo da caçada é identificado Vai lá e se tiver Vale, achei que tivesse sido Mano, eu lembro de tu ter ganhado Algum sorteio de algum Streaming que eu assistia, mano Quase certeza Ó, também não que eu ganhei sorteio não, mano De live assim não Foda E o refri, mano Também não que eu ganhei sorteio, acho que eu vou botar meu próprio nome ali, mano Ver se eu ganho Pra ver o negócio Esse cara tá aí embaixo, né, mano? Aí é osso Aí é praia, rapaz E aí, Rangelzão, salve Fala, Lira Ô, Angel, foi pra todo mundo do Facebook quase, viu, mano Liberou os apagulados, né Não, eu travei na pedra, mano Joga muito, gringo, joga muito E aí, Lira E aí, Lira Já tem sorteio de Barro Pass aí, viu Pai, Lira Quatro sorteio aí de Barro Pass Prêmio Solve Melhor que sim que tá tendo Cuida É já, 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 já É já, é já, já Amamei aqui Eu tô caindo lá, bigrinho Não sei porquê Ei, Lira Chegou o controle novo ali, ó, mano Nossa, mano Que coisa linda, véi Que coisa linda, papai Que coisa linda Papai, desce, só chato Tu joga no negócio, né, Lira Tu joga no videogame, né O outro não joga mais Meu Deus, cadê esse cara, véi O cara pegou um demônio ali, ó Caminhão gigantesco que tá atravessando o mapa, véi Que porra é esse aqui, véi, na minha tela, mano Olha a lenda, olha a lenda Nossa, o cara tem um fuzil nas costas, eu esqueci, mano Tá amassado Pro nada, pai Tá amassado Tá maluco, tá maluco Tá maluco, tá maluco É pra deixar vocês nervosos Hum, agora já é em cima, né, mano Loadout, vai fazer a bunda Hum, vou lá ficar em cima, mano, sacandagem Ei, Stannakinha, salve Tranquilo, Stannak Comprou um passe ainda não, né, macho Anti-inimigo ativo Olha só gabundo, hein, mano Achei o vagabundo Ai Comprei o prêmio pra pegar Vixi, vixi Vixi Vixi, tá aqui, vixi Mas tu vai ser sorteado aqui, pô Achei combinado Nossa, agora esse cara é excitado no meu loudout, né, mano Se pá Não vai não Humilde, mano, ele foi embora Vai É, fica rabida mesmo, é a, é a, é a marque, viu É a marque mesmo Pô, tô jogando, tô jogando, tô jogando lobby gringa, mano Tô travando tudo aqui no meu jogo É terrível, 4 kills, velho Tô jogando, velho Tô utilizando serpentina, rato velho Inimigo entrou na área É o doido, né Doi, noi, ali Já, já conheceu a arma nova, mano Tu gostou? Fiquei quantas horas jogando pra liberar sem um plage aqui Essa dos zombies aqui, 10 minutos Não vi Boa, não, porque o cara é ruim Não vi porque o cara é muito bom, mano O cara é muito bom, mano O cara é muito bom, tá ligado Tipo, olha isso, pô Porra, olha Qual a chance, mano Esse cara não tem morrido só minha arma E ficado com umas 3 vidas ainda Tô ap Deixa eu roubar a linha off hoje Tô vendo ainda Tá muito lagado aqui, mano Perto essas das ladas Mata lá, vai, gringo Mata lá, que ele é ruim Nossa senhora, mano Não ajudou nada, velho Aí, ó Volta o deck, então pare de lutar Ele deu uma ego, mano Lembra a Blixen? Mas ela, tipo, é boa mesmo? Melhor que a Blixen? Não, né? Algo da caçada foi marcado Acaba com isso Neto na loja, eles têm seguido na Blixen Pra deixar ela rápida É uma empanhadora aqui, mano É a fita de... Que eu tô usando aqui, ó É a... Fita não Manda um bagulho aqui, mano A duas tô muito aperta Vou ficar com a Blixen mesmo Que eu tô preso de um pra outra Seguei um flash aqui, Willard Eu fiz bug aqui, mano Fiz bug não, né? Eu não rataria lá com o maluco E aí ele liberou pra mim Ficou os hacks pra mim lá no modo zone E ativou Eu vou morrer pra esse cara aqui O outro aqui, né? Lógico Lógico Tô muito lagado, mano Como essa, mano? Olha que o Blixen recebeu Soldado inimigo de perto Ele não viu o cara Ó Ah, não faço ideia de onde o cara esteja Tá vendo? Esse diabo desse escapeirodo ali Desceu 37 mil caras Na hora que falou assim, ó Soldado inimigo acima Aí eu, beleza Pra olhar, tinha 37 mil caras descendo Mano, não sabia de onde os caras tá Eie 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 Infiel Eie Infiel, véi Infiel A Mirama nova SMG tem potencial demais Ela mata de longe igual a R Muito boa Caralho Aí é meta Magneto, Magneto Chegou proibida aqui, Magneto Chegou proibida aqui, mano Nossa, como é bonito Mano Mano É muito pesado Desse de Play 5 Ah, então eu vou jogar com ela Então Vou upar ela Já já em off Fechar a live aí Fazer o sorteio Fechar a live Vou dar uma upadinha nela Eu acho que eles podiam ter botar um verniz Olha, o de Play 4 e meio invernizado É, o de Play 4 e meio invernizado Eles não botaram Eu tenho medo de descascar É igual meu mouse aqui É igual o mouse É a pintura Descascar ou matar os caras O clique de mouse é legal, mano Deixa eu mostrar pra vocês E ver se dá pra ouvir Dá nada Dá nada Isso é legal o clique de mouse, mano Você aperta um pouquinho mais do que eu esperava Não, aperta bem pouquinho mesmo Só que eu acho que eu vou continuar com invertida Eu acho que eu não vou usar o clique de mouse pra tirar, mano Não sei Quem dúvida agora, mano Porque, tipo assim Se eu jogar com os dedos assim É, eu vou jogar igual eu jogava antes Com uns pedras, com esse dedo assim Mano, tá caindo lobby gringo, velho Que isso, mano Mano, a gente serve o jogo aqui rapidão, rapaziada Ah, eu vou jogar uma partidinha Fazer o sorteio Vou almoçar Pra academia e tal, tal, tal Sair mais tarde Tem play Hum, bora, marcha Deixa eu já ir preparando aqui, né Pronto Ah, eita Ai, ventilar do rei Pai, eu vi mochice meu Quem foi que foi o... Pera Deixa eu ver aqui na notificação Tá, 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 tá Ah, foi gigletão E o peonório Que não... Que não tinha... Que renovaram, mas não apareceram aqui ainda, eu acho É isso? É isso Alguém renovou... Alguém mais renovou, será? Acho que só isso De resto, tudo safe Marcha Marcha, estanaquinha Marcha, estanaquinha Puro, 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 puro Vou sortear logo os quatro uma vez, mano Sortear logo os quatro uma vez O Gabriel vai ganhar o dele Charles Amarante vai ganhar o dele também Brinks Valeu Charles, obrigado pelo like Ó Deixa eu ver aqui São os 59 apoiadores Bom, 59, tá certo? Caralho Caralho, caralho Caralho 59 apoiadores, mano Acho que tá certo aqui essa lista Ah, acho que tava bugado por isso aí A atualização teve Se for que eles até corrigiram o negócio lá, hein Imagina aí, corrigiram aí Eu ia ficar triste, mano Posição de 500 mega aqui Meu Deus Assinaturas Insights É, binário vai ser aqui Clayton Clayton, Catarina Olha como tá bugado, mano Olha como o bagulho é bugado Magneto não aparece como meu apoiador, mano Simplesmente, mano E tá aqui o selinho dele, ó Caralho, velho Ele não aparece na minha lista de jeito nenhum, mano Simplesmente Tá igual o pionário O meu pionário não tava aparecendo Ele renovou hoje e deu certo É loucura Sortear tudo Já tudo deu certo já aqui Posso só trocar a tela Sortear quatro números Entre um E cinquenta e nove Mostrar o resultado de áudio crescente Visualizar o resultado somente ao clicar Contas regressivas É isso É isso, é isso Não sei se é tudo certo Boa Agora foi, ó O labuzinho BR Mostrar e hard Inclusive o Jim The Boy Que me seguiu agora a pouco Meu amigo Só as lendas agora Viu, fio Visualizar os Só É só isso mesmo Marcha Um e cinquenta e nove Marcha, 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 marcha Voltei, rapaz Tava com o chateado E aí, pombão Salve Quer o sorteio? Mano, daqui a Até nessa partida Eu vou sortear já Até nessa partida Avisa lá no grupo Estando aqui Bota lá Que eu vou somar nessa partida Que eu vou fazer o sorteio Ó o vivo aí Marcha, eu sou apoiador No que eu seja Eu sou apoiador no celular E não precisando de assinatura Não me pergunte como Nem quero perguntar não Deixa quieto Pode ficar com a sua luz Assinatura aí Fica à vontade Mas, mancha Porque é estranho, tá ligado, Magneto Porque Pra mim Tu não aparece na minha lista Tá ligado Tipo, eu ia fazendo o sorteio ontem Se eu não tivesse Pensado Lembrar Tipo, Magneto É bugado Tu ia passar em branco Mano Eu sorteio Tá ligado Falei, velton Deixa o like, galera Bora, bora, bora Sem like Eu faço só mais 5, mano Tem muito a ser feito Que sabe Ué, não executa não Morenão Bizarro Bizarro, viu, mano Bizarro E aí, velton Nova sub Narco Narco É Narco o nome dela? É não, pô, não é Narco não, mano Narco é Narco é aquela série lá É Marco, acho, né Mano, os caras aí Tão falando que é boa, né Eu não sei não Eu não sei não Os caras falaram que ela Era muito boa Tipo, H4 Pique H4 Vamos ver, né Vamos ver, vamos ver, vamos ver Mano, a minha A minha movimentação Tá melhor de MP40 Não sei por que Tá estranho A galera falou que sim Eu vou upar ela hoje, eu acho Se não tiver com uma preguicinha Não, nem vai dar pra upar ela Mano, que eu vou pra academia Tá ali, ó Ixi, meu Deus Vou ficar só enrolando Essa subir Esperar droparem pra mim Quando eu ver que ela tá boa mesmo Aí eu vou Pré-rargar Eita Ué, pera O que? Mentira Espera Mentira Hum É pra ter chegado Contra o Freak também, hein, mano Caralho, que legal, mano Bando Resurgência Aqui, assim Opa Não é mais rápido não, mano Chegou os Control Freak, mano Eita porra, menino Nossa, minha play hoje à noite Vai ser lastimável, viu, velho Vai ser a lastimável Vou dar controle novo Control Freak Control Shot Control Tudo Aqui é um Spray, cara Mano, esse Spray aqui Nossa, o teclado Eu acerto Um em um milhão, tá ligado? Um em um milhão Eu te vi e tu me viu Mano, não me mata Falei pra tu não me matar Tchau, mano Falei pra tu não me matar Era pra tu ficar na tua aí Era pra tu ficar na tua aí Que eu te vi e tu me viu E tu ficar na tua Que eu fico na minha Ele começou, viu, rapaz Era paz aqui E aí, mano, não Dá pra matar? Beleza Eu vou fazer ela assim Qual é o nível máximo dela Isso, né, aqui É, bota o XP de arme Foda-se, né, mano Tá bem Avisitamos um delimitor de radar inimigo na sua área Ei Nossa, os caras todos ficam na minha cara, velho Pegar que eu ouvi Caraca, como é que eu não morri pra esse cara, hein, mano Eu vou gamear pra porra Ah, cara, vai sim Ah, cara, vai sim Você grava todo o mira em mim, mano Sacanagem Soldado inimigo por perto Tem guys chegando Não estamos inimigos Nada de inimigo na sua área É o que tem, né Evandro Vou jogar a caldeira que o maluco vai vendo escuro Meu Deus Fraga Lága, desgrama Eita porra Ai, mano Joga muito, hein, Landy Joga muito, velho Nossa senhora, mano Soltei agora, hein, padrão Tem a nossa partida aqui Mano, aquele cara Ele tá meio Debolado, velho Peguei clay Aiiiii Aiiiii Aiii Aguinar o trance Olha, eu queria muito ver Ver a tela desses caras, tá ligado, mano? O jeito que eu chego, mano Quero meus 240, 2400 CP Uma manjeba Pode dar uma assada headshot Meu Deus, tem de cara aqui, mano Ei, tira Tirou o fode perfil por que? Tu é depressivo, é? Roubou minha aqui, mano Vagabundo Ele vai me matar Vai matar que eu tô sem placa, mano Aí é foda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ataque aéreo de precisão inimigo Cuidado Cara, eu vou fazer um precisão em mim aqui, mano Do mundo Como é que faz pra sair daqui? Alguém sabe? Só por esse buraco aqui, né? O cara tá chegando Marcando nova zona segura Ou não Sei lá, mano Tá, tem uma seta aqui É pra... Eu tô escolhendo aqui Então eu peguei a skin do Snoop Dogg Só a skin do Black Ops ou MW Tá naquinha A do Snoop Dogg não dá pra enviar, pô Tá maluco? E vou ser bem sincero, mano Nossa, o arrependimento Mano Todas as skins que eu compro com... Com dinheiro Eu não me arrependo Mas quando eu compro as skins com CP Eu me arrependo, mano Meu Deus do céu, mano Que arrependimento Essa skin do Snoop Dogg aí, viu? É o doido este ano aqui Eu joguei mal aqui, mano Eu joguei mal aqui, mano Não consegui, tipo Sei lá, velho Ainda é que ele deu uma paradinha Antes, esse aqui me quebrou Fui seco Mano, que isso, velho? H4 foi derfada aqui ao vivo Caralho, eu tenho 78 tiros no peito do cara pra cima e... Ah, pê da puta, mano YouTube Full W Rush Meu Deus Lástima Eu guardo duas armas Onde, pizão? Vamos vanguard bem? Foi, diretão? Ah, eu jogo a monte Tchau Bora, sorteio Marcha Guardo duas armas já, né, bandida? Vou fechar aqui o jogo Tals e tals e tals e tals Deixa eu jogar pra esse monitor aqui essa tela, né, mano? Vou deixar só o chat aqui do lado Ou... Tu pôr rapidão no negócio? Foi no Vanguard? Tu aqui, ó Overlay principal Vou botar a tela, né? Aqui, rapaziada, ó Só pra vocês Resultado entre 1 e 59 Aqui, ó Os apoiadores tudinho, ó Tchucu, 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 tchucu Botei o chicletão pra mordar de penório Porque eles renovaram hoje Tá ligado? Só as lendas Só as lendas Só as lendas Essa é os quatro da vez, porra Foda-se Bora, marcha Quatro Battle Pass Premium, aí Cinco, quatro, três, dois, um Vou fazer devagarinho, pideira Fazer devagarinho Calma aí Já foi, hein? Cadê? Ixi, peraí, peraí que deu erro Deu erro, deu erro, deu erro, deu erro Ué Ah, se eu soltar quatro números entre... Ué, eu tinha botado os quatro, não? 59 Aqui, ó Pronto É quatro, pô, é quatro Calma aí, calma aí que valeu não Respira Se ele era teu número, piseira Eu vi através e não quis sortear ele, não Relaxa Aqui, ó E aí, piseira, e aí? E aí, piseira, vai Quer qual? Escolhe aí o teu, vai Escolhe o teu Escolhe minha piseira, vai Um, dois, três ou quatro Tem que escolher o teu aí, pô Rapaz, rapaz Rapaz, rapaz Eu vou botar o primeiro Porque esse aqui é um ovo, mano Fazer os quatro logo, mano Já tá escolhido aí Só botar a listinha aqui, ó Bufo Tem aqui o numerozinho Total, total Três, beleza Dezessete Quem é o dezessete? Vamos ver Piseira escolher o Clayton, mano O Clayton que passou a vez dele pro Katarina, mano Então, Katarina Bufo Tá ligado? Vai, Stanakinha Escolhe o outro aí, vai Faz a boa pra nós Escolhe o teu aí Escolhe um, Kayão, vai Um, dois ou quatro Diferente do Stanaka aí Clayton já ganhou, mano O Clayton ganhou o Battle Pezão aí Mas quem ganhou, no caso, foi o Katarina Ele vai passar pro Homem Deixa eu botar aqui, ó Sai, tira isso aqui Eita, buceta Macho, apaga, velho Não sei mexer em Excel não, pô Beleza Quarenta e oito Quem foi o quarenta e oito? Vamos ver LP, mano Foi o LP que ganhou a rataria, velho Vai, Kayão Manda o teu aí LP e o Clayton já LP e o Clayton, mano Deve ser o primeiro sorteio do LP aí Na vida O Clayton também falou Que não tinha ganhado nada, não Passa cá, Kayão Passa rápido Bandido Que eu tô com fome LP Clayton Clayton Sou o cinquenta Sim, meu filho Tô o cinquenta Mas eu boto aqui Ah, Kayão Deixa quieto, mano Vou abrir o segundo aqui, hein Nove Reapoiador recente, hein, mano Simeão Neto Mano Vou mandar pro Neto não, velho Mandar pro Neto não Agora o Neto cagou, viu, filho Vamos ver se o último é o teu, hein, então Vamos ver É o onze, hein, mano É apoiador recente também, mano O Lira Mano, o Lira falou que ia ganhar, mano O Lira ganhou mesmo, vagabundo Simé é o Neto Que botou na conta da mulher Lira, safado Clayton E o LP, mano Ai, ai, viu Ô rataria, mano Ô rataria Fechou o sorteio, rapaziada Desse mês Próximo mês Tem mais sorteiozinho de skin, hein, mano Só ganha quem tá na live, é Ah, pode crer, pode crer Confia Vou sortear o Neto não Vou Todo mundo Tem duas pessoas na live Finge, rapaziada Finge que o Neto não ganhou, beleza Finge que o Neto não ganhou Ó o Lira aí, ó Ó aí, Lira Tu foi o último número aqui, ó Onze Ganhou Ou passe prêmio Ou skin de 2400CP Ó o Willide, pai Também tem um azar grande Ah, Caio Falei pra tu escolher o número aí, mano Se tu tivesse escolhido, vinha o teu Falei Escolha, Caio Um, dois, três ou quatro Aí tu Ficou viajando aí Essa aqui foi Foi boa, pô O Clayton ganhou, mano Quem ganhou foi o Catarina Qual era o teu, Willide? Deixa eu ver O Willide era o 38 Marmelada, marmelada Vou lá, rapaziada Vou mandar uma mensagem lá no grupo dos homens E mandar um linkzinho aqui pra alguém Deixa eu ver aqui Vamos brincar alguém Vou mandar vocês lá pro Chegou lá no momento, rapaziada Valeu, valeu, galera Mais tarde tem mais Mais tarde tem controlão novo E é isso Valeu